E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o capacete Pius Mirage É um capacete que pode ser aberto ou fechado Ele tem a opção de você tirar a queixeira dele Então você pode usar ele aberto como está aqui Esse capacete possui viseira interna Ele tem duas travinhas que vem junto com ele Para tampar os furos que ficam da queixeira e não fazer barulho Toda a forração dele é removível O fecho dele é micrométrico Aqui você aciona a viseira dele interna Ambas as viseiras dele são 2mm antirrisco Ele tem duas entradas de ar na cabeça Saída de ar aqui atrás O abertinho fica bem legal E ele tem várias variações de cores Essa aqui é uma delas E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.